Fala aí galera do ano no ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje nós estaremos fazendo a correção dos exercícios da unidade 3, na página 372 até 375. É bem tranquilo, é uma aula de correção hoje, é bem fácil, vocês fizeram os exercícios com certeza, espero que vocês tenham feito, confio em vocês para ter feito. E aí vocês agora vão corrigir, pega a caneta vermelha aí, o azul, pega a borracha, o lápis para corrigir algo que precisar aí, o acrescenta, tá bom? E vamos fazer os exercícios aí, vamos corrigir os exercícios da atividade da 372 até 375, tá? Galera, aqui falava muito sobre a questão do separatismo, da questão dos conflitos na Europa, né? Então vamos finalizar esse ponto. Qual é a questão 1 aí da 372? Quantos países surgiram com a separação da Iugoslávia? E quais são eles, né? Então surgiram sete países, pessoal, é a quantidade. Quais são esses sete países? São Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia, Bós-Azergovina, Montenegro e Kosovo. Então dá os sete países aí, ó. Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia. A Bós-Azergovina, pessoal, é um país só considerando aqui, tá? Aí tem Montenegro e Kosovo. São os países que surgiram com a fragmentação da Iugoslávia. Questão 2, pessoal. Explique o motivo que leva a população basca a reivindicar a formação de um país. Principalmente, pessoal, a ideia de nacionalismo, de cultura diferente, de língua diferente, de cultura diferente, o que leva eles a querer a separação aí da Espanha. Ou seja, o país basco aí reivindica ter uma cultura e uma língua diferente do espanhol. E isso seria o motivo da separação, da formação de um novo país ali na região. Então, principalmente a questão da língua, tá? E a cultura são os principais pontos que eles reivindicam. Questão 3, pessoal, era só para completar com verdadeiro e falso, né? Você tinha que colocar de acordo com a questão se era verdadeiro ou falso. Então, eu vou ler e falar se era verdadeiro ou falso, né? A República da Irlanda é um dos países que formam o Reino Unido. Falso, pessoal, né? A República da Irlanda não faz parte aí, né? Seria a outra Irlanda. Então, é falso. Questão B. A população da Irlanda do Norte é formada por 60% de protestantes e 40% de católicos. Verdadeiro. Isso faz da Irlanda um país, é Irlanda do Norte, aliás, né? Mais protestante, né? Porque eles seguem as ideias aí do Reino Unido e da Inglaterra, né? Do protestante. Então, é verdadeiro, né? Diferente da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, aliás, a Irlanda da parte do Sul não é. Ela é mais católica. A Irlanda do Norte é mais protestante. Então, é verdadeira essa. Os aspectos religiosos e a presença inglesa na Irlanda do Norte ocasionaram violentos conflitos no país. Verdadeiro. A Irlanda do Norte, aí, por ter pessoas católicas e pessoas protestantes, já teve conflitos no passado, né? Como o Badi Sani a gente falou um pouquinho. Então, essa questão aqui é verdadeira, pessoal. E a última aqui. Em 1949, a Irlanda rompeu definitivamente com a Inglaterra, né? Então, se formou-se no Estado Independente, né? Chamado de República da Irlanda, né? Que seria a parte Sul, né? A Irlanda do Norte continua ali atrás da Inglaterra. A Irlanda da parte Sul ficou a República da Irlanda. Então, é verdadeira essa questão. Então, pessoal, só tinha uma falsa, que era a primeira, né? A A é falsa. A B, C e a D é verdadeira, tudo bem? Então, essa é a correção da atividade. Vamos lá para o Tarefa agora. A Tarefa agora é a mesma coisa, verdadeira e falsa, só que é sobre a Yugoslávia, né? Então, tinha lá, ó. A região dos Balcãs, né? Quando está localizado a Yugoslávia, apresenta grande diversidade étnica, cultural e religiosa. Ou seja, tem muitos tipos de culturas, religiões ali, né? Etnias. É verdade isso? É verdade, sim. É uma região ali que, tanto que na Primeira Guerra Mundial, era chamada de o Barril de Pólvora da Europa, né? De tanta gente que tinha, com tanta diversidade aí, de opinião e de cultura. Então, é verdadeira. Segunda. No início do século XX, a Sérvia desenvolveu um projeto para formar a Grande Sérvia, que reuniu vários povos. Verdade, também. No início do século XX, tentaram fazer a Grande Sérvia, mas, né? Ao longo da história, não deu certo isso. Mas, é verdade. Tentaram, eles ver o projeto, né? Próxima. Durante a Segunda Guerra Mundial, por causa da ameaça nazista, as diferenças entre povos ficaram em segundo plano. Verdade, né? Porque essa questão das etnias aí, da cultura, na Segunda Guerra Mundial, ficou de lado porque combateram o nazismo ali. E a próxima. Com a morte de José Brós Tito, em 1980, o agravamento da crise econômica, os movimentos nacionalistas ganharam força. Verdade. Tanto é verdade que se separaram, né? A Yugoslávia foi fragmentada aí. Então, é verdade também. E a última aqui, em 91, a Eslovênia, a Croácia e a Macedônia proclamaram a independência em relação a Yugoslávia. Verdade também. Mais uma fragmentação, a Yugoslávia perdeu o pedaço, até que deixou de existir. Então, na tarefa da 1, pessoal, tarefa de existir 1, não tinha nenhuma questão falsa. Todas são verdadeiras. A, B, C, D, E. Tudo verdadeiro, tá, pessoal? Não tem nada falso. Essa questão aqui, acho que é uma pegadinha, porque não tem nenhuma falsa. Você botou uma falsa e errou, então é tudo verdadeiro. Em 1959, surgiu o ETA, cujo significado é Pátria Basca e Liberdade. Explica os objetivos do grupo, né? É um grupo radical, um grupo extremista, né? Que visava a liberdade da região basca em relação a Madrid, em meio de uma luta armada e atos terroristas, né? Ou seja, o ETA é um grupo terrorista, um grupo radical, podemos dizer assim, né? Que pede a liberdade aí, que pede a liberdade da região basca aí, né? Em relação a Madrid, né? Com atentados terroristas aí e luta armada pra conseguir o que eles querem, né? Que até hoje não conseguiram. A região ainda faz parte da Espanha. 3, na página 373. Explica o que foi o chamado Blood Sunday, o que ocorreu na Irlanda em 1972. Foi um massacre ocorrido durante a manifestação pacífica, realizada por católicos que lutavam por seus direitos, em que soldados ingleses mataram 13 manifestantes, né? Então, 13 pessoas morreram, né? Porque soldados ingleses aí mataram os manifestantes aí católicos da região aí da Irlanda. Ou seja, um massacre, 13 pessoas morreram devido à manifestação ali por questões políticas e religiosas, principalmente, tá? Então, essa é a resposta da 3, tudo bem? Na questão 4, pessoal, vocês tinham aí um quadro, né? O quadro Guernica, e era pra fazer uma relação entre o quadro Guernica e o conflito básico, né? Bom, o quadro retrata aí, pessoal, o bombardeio sofrido pela cidade basca Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, né? Ou seja, na época, até hoje faz parte a região aí de Guernica, né? A região basca pertence à Espanha e ela foi usada como ensaio da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, a região sofreu o bombardeio nazista, né? Então, o quadro retrata justamente isso. E só pra contextualizar a relação é que essa região está entre dentro da Espanha, né? Guernica aí, na região basca, né? Então, a região basca, se fosse separada, não teria sido na Espanha. Mas como é junto, né? Então, esse ponto principal aqui é só pra fazer a ligação de que essa região está inserida dentro da Espanha, na região basca aí. Marque esse desafio, pessoal, né? Isso aqui era bem tranquilo, bem fácil também. Eu vou falar pra vocês as respostas, né? A primeira era pra assinalar a alternativa que não correspondia aos Estados Unidos ex-Vugoslávia, né? Ou seja, a Eslovênia da Yugoslávia, a Bosnia era, a Sérvia era e a Macedônia era. A Lituânia não fazia parte da antiga Yugoslávia. Então, é só assinar na Lituânia, letra D de dado, tá bom? Na próxima página, pessoal, 374, né? A questão aí que corresponde aos fatores responsáveis aí, fundamentais pelas mudanças territoriais no mapa, é a letra A. Emergência, desnacionalismo e fortalecimento de diferenças culturais. Ou seja, as diferenças culturais e o nacionalismo foi o principal motivo aí pra fragmentação da antiga Yugoslávia. Então, a letra A, né? De azul aí na 2 da 374, tá bom? Coloquem a letra A, né? E vamos pra questão 3, né? A questão da PUC, Rio de Janeiro. Os dois territórios espanhóis assinalados no cartograma são... Letra A também, comunidades autônomas espanholas com presidentes eleitos regularmente, né? Os dois territórios espanhóis assinados no cartograma são... Então, a letra A aqui é a correta pra você colocar, ó. Comunidades autônomas espanholas, elas têm autonomia, mas são espanholas ainda. Então, tipo, aqui é meio uma pegadinha, pessoal. Porque eles são autônomos, mas eles ainda pertencem à Espanha, né? Então, com presidentes regularmente, eleitos regularmente. Então, essa é a questão correta. A 3, a letra A. E a questão 4... Deixa eu pegar o texto da Catalunha. E ela tá assinando lá aí qual que é correto afirmar sobre a Catalunha. A correta, pessoal, era a B de bola. Uma região com identidade cultural própria que reivindica a total autonomia política e administrativa em relação à Espanha, né? Ela tem uma unidade cultural própria e reivindica a autonomia política e administrativa com relação à Espanha. Então, é a B de bola aí. É correta na questão 4. A questão 5, pessoal, era simplesmente pra colocar aí qual que seria a ideia do jogador de rugby que não quis cumprimentar a rainha. Então, com certeza, ele seria um católico republicano, né? Católico, né? Porque ele é contra o protestantismo nessa ideia. E republicano porque ele não quis cumprimentar a rainha, que é uma monarca, né? Então, consequentemente, aí a ideia passa, né? Que ele é um católico republicano, a letra A. A questão, você aprendeu, galera, era bem simples também, era só pra resumir os motivos do conflito aí em cada lugar. Na Iugoslávia seria o quê? Que o país foi criado após a Segunda Guerra Mundial e o motivo seria o quê? A diversidade étnica, cultural e religiosa. Ou seja, diferenças na parte étnica, cultural e religiosa que levaram ao separatismo ali. O conflito básico aí, pessoal, né? É a questão, a reivindicação aí da independência do meio pelo ETA, né? O ETA, que é a reivindicação da população básica. E a questão da língua e da cultura na parte básica. Na Irlanda do Norte, o conflito é religioso, o motivo do conflito é religioso, né? A ideia dos protestantes versus católicos, né? Esse é o principal ponto na Irlanda do Norte. E na Cataluña, o motivo do conflito busca pela independência, né? E a região, economicamente, ela é mais rica que a Espanha, de modo geral, falando ali, né? A região mais rica da Espanha. Então eles querem independência porque eles alegam que eles têm a economia melhor e que levam a Espanha nas costas, né? Essa é a ideia do separatismo da Cataluña. É o principal ponto. Pessoal, é isso aí, a correção, tá? Caso vocês não tenham pegado algum ponto, né? Ou não tenham conseguido pegar no vídeo aqui, né? Pausa, volta um pouquinho, tenta escutar de novo, né? Mesmo você não entendeu, me manda o WhatsApp aí que eu mando a foto da apostilha da parte da correção pra vocês. Esclareço, pode me pedir que eu manda, assim que eu ver a mensagem eu mando, tá bom? E qualquer dúvida também pode mandar áudio perguntando, pode mandar texto, eu explico pra vocês aí, tá bom? A gente finaliza então a unidade 3, tá? E na próxima audiografia eu vou estar começando a explicar pra vocês a unidade 4, beleza? Que são os aspectos naturais do continente asiático. A gente vai entrar, o mesmo processo que falamos da Europa, vamos fazer da Ásia, né? Primeiro aspectos naturais, né? Localização, depois vai entrar na parte socioeconômica, né? Então, começando aí pela parte natural. Então a gente finaliza a Europa, acabamos de falar de Europa, vamos tirar todas as dúvidas, se é bem claro o assunto Europa, pra começar a falar da unidade 4 aí, que é a parte asiática. Beleza, nonoano? Qualquer dúvida aí, é só me chamar, tô na guarda aí, um abraço pra todos, até a nossa próxima aula de geografia. Um abraço. Tchau.